Música Meu nome é Maélia Fabiola de Bonas, sou aspirante e estou no colégio São Benco em Criciúma. Eu sempre auxiliei na minha comunidade junto com a minha família e o desejo de seguir Jesus mais perto só aumentava. Senti uma forte inquietação porque o que eu vivia lá era pouco para mim. Assim eu manifestei o desejo de iniciar a caminhada com as irmãs. Este sendo o momento de uma profunda experiência, de muitas descobertas e de uma constante renovação do sim. Também a convivência no colégio com as crianças e jovens nos ajuda a vivenciar a nossa carência do confiante abandono na divina providência, que se traduz no acolher, assistir e educar, sempre buscando observar aqueles que mais precisam de carinho e atenção. Para entender o que Deus deseja de cada um de nós, é preciso parar para ouvir a sua voz. E é necessário sobretudo rezar para compreender o seu chamado. Música Legenda Adriana Zanotto